Imagina uma sala inundada de gasolina. Nessa sala tem dois inimigos mortais. Um deles tem 9 mil fósforos e o outro tem 7 mil fósforos. Cada um deles está preocupado com quem tem mais, quem é o mais forte. O número de armas nucleares da Rússia e dos Estados Unidos é tão enorme, tão acima do que é necessário para dissuadir o outro, que se não fosse tão trágico, seria cômico. O que é necessário é diminuir os fósforos e limpar a gasolina. Quem disse isso foi o físico Carl Sagan, há quase 50 anos, no pico da Guerra Fria. Hoje a situação é bem diferente. Na verdade, temos 9 pessoas nessa sala, cada um com seus próprios fósforos. A sala ainda está cheia de gasolina, e tudo que é necessário é uma faísca para que ela exploda. A gente tem acompanhado várias ameaças nucleares da Coreia do Norte e principalmente da Rússia, à medida que o presidente Vladimir Putin diz que usará todas as forças e meios em sua invasão à Ucrânia. A invasão israelense em Gaza aumenta a tensão no Oriente Médio, enquanto isso, a China está estocando cada vez mais armas. Esse é o momento de chamar a atenção para o desarmamento nuclear, GG, antes que provoquemos uma guerra sem vencedores. Mas para entendermos melhor essa história, vamos voltar lá na Segunda Guerra Mundial. Nessa época, muitas tecnologias foram desenvolvidas. Tinham acabado de descobrir a fissão nuclear na Alemanha. Isso abriu portas para a destruição em uma escala nunca antes imaginada. Os Estados Unidos foram alertados que cientistas alemães estavam buscando desenvolver bombas nucleares e ficaram com muito medo dessa tecnologia cair nas mãos do Hitler. Então, eles decidiram criar seu próprio projeto, o Projeto Manhattan, recrutando cientistas alemães e americanos para desenvolver as primeiras armas nucleares. Se você assistiu o filme Oppenheimer ao invés da Barbie, você sabe bem do que a gente está falando. Robert Oppenheimer foi o líder desse projeto secreto. Mas isso não foi segredo por muito tempo. Em agosto de 1945, o mundo inteiro descobriu que elas existiam da pior forma possível. A Segunda Guerra Mundial já havia chegado ao fim na Europa, com a derrota da Alemanha nazista. No entanto, a situação no Pacífico continuava violenta. Na tentativa de forçar o Japão a se render incondicionalmente, os Estados Unidos recorreram ao uso de sua nova tecnologia mais poderosa. Eles só haviam testado suas bombas nucleares uma vez, então literalmente não sabiam quase nada sobre os efeitos da radiação nas pessoas e na natureza. Os alvos foram duas das maiores cidades do Japão. Primeiro, bombardearam Hiroshima com a bomba Little Boy. E três dias depois, Nagasaki com a bomba Fat Man. Essa foi uma decisão polêmica, já que o exército japonês já era incapaz de lutar por muito mais tempo, entre outros fatores. Até o final de 1945, o bombardeio havia matado cerca de 140 mil pessoas em Noshima e mais de 74 mil em Nagasaki. As explosões foram tão fortes que a luz e o calor intensos alvejaram os ao redor de algumas vítimas, imprimindo suas sombras na parede e no chão. A maioria dos prédios das cidades foram destruídos e os altos níveis de radiação tornaram o resgate das vítimas ou qualquer assistência humanitária impossível. Nos anos seguintes, centenas de milhares de pessoas sucumbiram aos ferimentos e à radiação. As taxas de câncer, leucemia e outros problemas de saúde se tornaram extremamente altas, especialmente entre mulheres. Além disso, as plantações e fontes de água foram contaminadas, gerando fome em comunidades inteiras. Essa foi uma das maiores tragédias já vistas pela humanidade. Depois do mundo inteiro ver os efeitos desumanos das bombas nucleares, você pensaria que a humanidade iria proibir essa arma, né? Não. Muito pelo contrário. Agora que todos os países conheciam o poder delas, todos queriam seu próprio arsenal nuclear. Países começaram a investir em pesquisas para desenvolver suas próprias bombas e usaram elas como forma de reivindicar seu poder e ameaçar outros estados. E isso se aplica principalmente aos Estados Unidos e à Rússia, que na época ainda era a União Soviética. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética surgiram como superpotências militares. Eles tinham seus próprios planos para ajudar a reconstruir a Europa e impor suas influências políticas e econômicas. Logo, esse conflito de poder se intensificou em uma escala global, conhecido como Guerra Fria. Embora os dois Estados nunca tenham chegado a lutar diretamente, eles estavam sempre competindo pela supremacia na exploração espacial, no domínio geopolítico e, é claro, na corrida de quem tinha mais armas nucleares. Ambos gastaram quase tudo o que tinham para aumentar seus arsenais e tornar suas armas ainda mais destrutivas. Em 1986, a corrida armamentista atingiu seu auge, com uma estimativa de 60 mil estoques de ogivas nucleares espalhados pelo mundo. Novas tecnologias, como bombas de hidrogênio, também estavam sendo desenvolvidas, exigindo uma grande quantidade de testes. E onde que eles faziam esses testes? Em lugares desertos e isolados. Las Vegas, por exemplo, cresceu com o turismo nuclear. A galera ia lá ver explosões de longe. Olha que loucura. Mas as maiores bombas mesmo, eles não tinham coragem de explodir no próprio território, não. Eles iam ao quintal de alguém, de preferência de um país pobre, detonar esses materiais extremamente perigosos e deixar essas áreas gigantescas contaminadas por décadas. Um dos maiores locais de testes nucleares foram as Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico. Os Estados Unidos conduziram 67 testes nucleares lá entre 1946 e 1958, e a quantidade de radiação que eles receberam era equivalente a mais de 1,5 explosões do tamanho de Hiroshima todos os dias por 12 anos. Isso inclui a maior bomba nuclear já detonada pelos Estados Unidos, a bomba Castle Bravo, detonada na fenda do biquíni. Esse nome é um pouco familiar? A explosão do Castle Bravo foi três vezes maior do que o esperado, e a sua chuva radioativa caiu sobre áreas onde pessoas viviam e foram evacuadas só dois dias depois. Crianças nas ilhas pensaram que o pó era neve e começaram a comer. Os habitantes sofreram de maneira inimaginável devido à exposição à radiação, continuando até hoje com o legado de contaminação, doenças e angústia. A natureza da região, especialmente sua vida marinha, foi muito impactada, e a situação continua piorando com o aquecimento global. A potência da bomba Castle Bravo não deu fim à competição. Em 1961, a União Soviética detonou a Tsar Bomba, que é até hoje a maior explosão do mundo. Ela foi detonada em uma ilha russa não habitada no Ártico, e teve a força de 55 toneladas de TNT. A guerra nuclear era um medo real. Muitos países ao redor do mundo começaram a construir abrigos nucleares e extensas redes subterrâneas, que armazenavam itens básicos de sobrevivência. Nos Estados Unidos, ainda é possível ver sinais de abrigos contra a precipitação nuclear em torno das grandes cidades, assim como visto na série Fallout. Já na Rússia, eles construíram linhas de metrô profundas que podiam chegar a 80 metros abaixo do solo, servindo tanto como transporte quanto abrigos. Foi nessa época, em 1962, que armas nucleares quase levaram a humanidade à beira da extinção. Cuba era um país socialista apoiado pela União Soviética. Era uma ameaça aos Estados Unidos porque ficava muito perto do seu território. No meio de toda essa tensão da Guerra Fria, um avião espião americano detectou bases secretas de mísseis soviéticos em Cuba. Esses mísseis eram capazes de atingir grande parte do país em questões de minutos. Aí a coisa ficou feia. O presidente americano John Kennedy alertou Moscou de um bloqueio naval de Cuba e uma resposta retaliatória total se os soviéticos lançassem um ataque. A tensão era real. Nisso, um dos submarinos soviéticos no Mar de Cuba havia perdido o contato com Moscou há dias, então não tinha uma ideia sobre o que fazer. Achando que a guerra já tinha começado, os comandantes estavam prontos para lançar o torpedo nuclear. Felizmente, um oficial chamado Vasily Arkpov salvou a humanidade convencendo os comandantes a não fazer isso e esperar pelo contato com Moscou. Esse foi o ponto mais próximo que o mundo já chegou de uma guerra nuclear. Após 13 dias de tensas negociações entre superpotências, a União Soviética concorda em retirar seus mísseis e, em troca, os Estados Unidos retiram suas armas da Turquia e se comprometem a não invadir Cuba. Esse grande choque impulsionou o movimento de desarmamento nuclear. Espera aí, isso não é o símbolo hippie? O símbolo ficou famoso como o símbolo da paz, mas originalmente é uma sobreposição dos sinais de semáforo para as letras N e D de desarmamento nuclear. Em 1968, chegou a hora do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Ele tem três pilares principais, a não-proliferação, o desarmamento e o direito ao uso pacífico da tecnologia nuclear. Mas, ei, a situação ainda não está melhorando. Mesmo assinando esses tratados bodosos, os Estados Unidos e União Soviética continuavam com tudo. Uma tragédia ia mudar isso. Em abril de 1986, um acidente horrível aconteceu no reator nuclear de Chernobyl, na região da União Soviética, que hoje é a Ucrânia. Isso fez com que os sentimentos antinucleares dos soviéticos se intensificassem, uma vez que eles tiveram que lidar pessoalmente com as consequências da radiação em seu próprio território. Assim, os Estados Unidos e União Soviética se comprometeram com o Tratado de Forças Nucleares de Alcanço Intermediário, eliminando uma classe inteira de mísseis, e o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, reduzindo as forças nucleares quase pela metade. Agora, temos uma estimativa de 13.166 armas nucleares. Você pode pensar que essa é uma quantidade razoável e que os líderes políticos a usam apenas como ameaça. Essa teoria se chama de teoria de intimidação, ou teoria do equilíbrio e do terror. Ah, mas eles nunca vão realmente lançar suas bombas. Mas todo mundo tem medo de guerra nuclear. Tá, mas... E se um acidente acontecer? E se um avião carregando uma bomba nuclear cair, como já aconteceu diversas vezes? Sabemos que hoje em dia os Estados Unidos tem travas de segurança extremamente sofisticadas, mas podemos confiar em todos os mecanismos de todas as 13 mil bombas? E se foi emitido um alarme falso? O que literalmente aconteceu no Havaí em 2018. E se os Estados Unidos tivessem respondido à suposta ameaça com a mesma moeda? Onde estaríamos hoje? Você pode até dizer que é isso, moça, você está muito paranoica, toma um suquinho de maracujá. Mas qualquer erro mínimo pode desencadear uma resposta nuclear de outros países. Todas as partes devem estar em controle de suas armas o tempo todo. No entanto, esse nem é sempre o caso. Já tivemos dezenas de acidentes em que bombas nucleares desapareceram e alarmes falsos quase causaram uma guerra nuclear. Até quando vamos depender da sorte? Há também o risco de um líder irresponsável e louco chegar ao poder e ganhar controle sobre as armas nucleares de seu país. Ou que um grupo terrorista ou hackers assumam o controle da cadeia de comando? Enquanto tivermos armas com poder de destruição tão imensurável, qualquer uma dessas possibilidades pode se concretizar e ninguém está seguro. Mas calma, meu objetivo não é colocar medo em ninguém, e sim compartilhar um tópico que é muito importante para mim. Em 2022, eu tive a oportunidade de ser parte dos Líderes Pelo Amanhã, uma campanha da ONU para apoiar projetos de jovens líderes pelo desarmamento. Esse vídeo aqui é o meu projeto, e agora você também é parte dessa missão. Com a instabilidade política e militar no mundo nesse momento, precisamos nos unir para garantir que tragédias como Hiroshima e Nagasaki nunca mais ocorram. O Brasil já assumiu seu compromisso assinando o Tratado de Proibição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe. Mas e você? O que você pode fazer? Junte-se à campanha internacional para abolir as armas nucleares e apoie organizações de monitoramento nuclear. Participe da conversa e mantenha-se informado. Esse vídeo foi feito com a ajuda do historiador João Pedro Rangel do canal Operação Barba Russa e meu irmão Felipe, que editou todas as partes legais e coloridas desse vídeo. Então, segue lá o canal dele, onde ele ensina física com Minecraft. Um beijo e até a próxima prova de amanhã. Um beijo e até a próxima.